Olá, muito boa tarde, uma hora seis minutos, estamos chegando com o plano de jogo, um abraço para São Chico de Paula, para Nova Petrópolis, para Gramado, para Canela, para Serra do Rio Grande do Sul, para todo o estado do Rio Grande que acompanha a programação da TV. O plano de jogo está começando destacando as seguintes manchetes. A CBF de Carlos Barbosa é indicada ao prêmio de melhor time de futsal do mundo. Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete da história, se despede das quadras e saiba das vantagens da prática esportiva ao ar livre. É isso aí, a CBF é indicada ao prêmio de melhor time de futsal do mundo. É, estou falando do mundo. Veja. A equipe de Carlos Barbosa foi indicada ao prêmio de melhor time do mundo da temporada de 2015 em eleição promovida pelo site Planeta Futsal. No ano passado, a CBF foi campeã da Liga Nacional, do Campeonato Gaúcho, da Série Ouro, do Torneio de Gramado e da Copa Cataratas. Na atual temporada, o clube já venceu a Taça Brasil e o Torneio de Gramado. E entre seus nove concorrentes terá dois brasileiros. O barateiro futsal de Santa Catarina, atual campeão da Liga Nacional Feminina. E do Brasil, Quirim Futsal de Sorocaba, campeão da Taça Libertadores. Concorrem ao título de melhor do mundo equipes da Rússia, Espanha, Cazaquistão, Itália, Irã e Portugal. E merece Carlos Barbosa, e merece a CBF, e merece a Tramontina, não tenho dúvida nenhuma. São Vendelino recebe a terceira etapa do Gaúcho de Downhill no final de semana. Veja. No sábado pela manhã, acontecem os treinos livres. À tarde, as primeiras provas para estreantes, iniciantes e master. Nove categorias vão estar disputando a etapa que vale pontos para os rankings Gaúcho e Brasileiro. A competição prossegue no domingo pela manhã, com destaque para os atletas da elite no masculino e no feminino. Os cinco primeiros colocados recebem premiação. O ponto de encontro dos atletas será a comunidade evangélica de São Vendelino. Você gosta de basquete? Pois a estrela do basquete, Cole Bryant, se despede das quadras com atuação histórica. Vale ver. Um dos maiores jogadores da história do basquete mundial, Cole Bryant, se despediu das quadras na madrugada desta quinta, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Antes da partida contra o Utah Jazz, não faltaram homenagens. Vídeos com depoimentos de ex-companheiros. Clipes com melhores jogadas. Gritos intensos dos torcedores. Mas quando o Magic Johnson pegou o microfone, veio o silêncio. O longo abraço entre os dois emocionou todo o ginásio. O jogador do Lakers marcou 60 pontos na vitória por 101 a 96 sobre o Utah Jazz. Esta foi a maior pontuação de um jogador na temporada. Ele superou até mesmo a grande estrela da atualidade, Anthony Davis, dos Pelicans, que havia marcado 59 pontos no início do ano. O camisa 24 deixou a quadra do Stapler Center sob aplausos e aos gritos de Cobb, Cobb, Cobb. Sensacional, né? Olha, gente, já está em abril, mas pode ficar tranquilo. Fica tranquilo que ainda dá tempo de recuperar o tempo e a forma física perdidos. Se você não gosta de ir a uma academia, achar monótono, cansativo, por ser um ambiente fechado, pode buscar outras opções. Você vai conferir agora, aqui, na reportagem da TV Unifra, a nossa parceira lá de Santa Maria. Alô, Santa Maria, Boca do Monte. Veja. Manter a forma e cuidar da saúde. As academias são cada vez mais procuradas por quem quer ter qualidade de vida. Mas e quem não gosta de ir à academia? Praticar exercícios ao ar livre pode ser uma boa opção. Muitas pessoas em Santa Maria escolhem a caminhada ou a corrida, mas antes de iniciar as atividades, é preciso tomar alguns cuidados. As pessoas também passarão por um processo de adaptação. É importante também ressaltar o uso de um calçado adequado, bem como escolher um terreno apropriado para isso. Então, a duração, mais uma vez, vai de acordo com o objetivo de cada pessoa após o período de adaptação. É muito indicado para aquelas pessoas que buscam ali o emagrecimento, por ser uma atividade aeróbica. Então, a gente vê hoje na cidade várias pessoas caminhando no final de tarde. Então, é importante também estar atento à temperatura e, principalmente, à hidratação. Rafael pratica a caminhada há dois anos e percebe os resultados positivos do exercício. Bastante coisa, né? Principalmente a parte da saúde, a parte da disposição, nos faz ficar bem melhor. Prefiro a atividade do ar livre. Eu acho que é mais saudável, porque tu pode respirar o ar da natureza, aproveita uma sombra, que nem aqui. Outro exemplo de atividade para ser realizada em meio à natureza é o treinamento suspenso. Também conhecido como TRX, ele pode trazer inúmeros benefícios à saúde. O treinamento suspenso, ele tem uma origem nos Estados Unidos, através dos militares, que utilizavam das alças dos paraquedas para praticarem atividades. Nós conseguimos fazer alguns ângulos diferenciados, usando o peso corporal, proporcionando a resistência contrária, para que nós tenhamos ali um benefício para a parte da musculação. E a grande vantagem é poder praticar o ar livre. Se depois de assistir a reportagem, você se sentiu motivado a praticar estas ou outras atividades físicas ao ar livre, lembre-se que antes de iniciar os exercícios, é importante ter o acompanhamento de um profissional. E para potencializar os resultados, é preciso cuidar da alimentação e também incluir outros hábitos saudáveis no dia a dia. Muito legal a reportagem. Olha aqui, presta atenção no recado que eu vou dar agora. Se você quer mandar alguma sugestão, vídeos, algum recado, elogio, criticar, quer mandar para nós, mande um e-mail para o... está aí na tela, plano de jogo, barbada, plano de jogo, arroba, tve.com.br. Você vai ser muito bem-vindo aqui conosco. Agora, rápido intervalo, rápido break. Fique aí que a gente está esperando vocês aqui. Um abraço para Passo Fundo, o pessoal de Passo Fundo ligando e dizendo que está todo o pessoal lá reunido assistindo o plano de jogo. E aqui no plano de jogo nós recebemos a Larissa, não é Clarissa, Larissa Gonzaga, treinadora dos meninos da Vila, que não são da Vila Belmiro, mas são da Vila Cruzeiro. Larissa, boa tarde, prazer em tê-la aqui, tudo bem? Boa tarde, obrigada, eu que agradeço, tudo bem. Como é que estão os meninos da Vila Cruzeiro? Estão bem, treinando bastante, focados nos torneios que a gente está participando. Tem jogo hoje? Hoje temos jogo pela Liga da Redenção, um jogo importantíssimo, acho que promete um ótimo jogo. É clássico? Não chega a ser clássico, mas vai dar um bom jogo. Meninos da Vila Cruzeiro contra? Juventude da Bonja. Juventude da Bonja, é clássico. É clássico, é clássico, é clássico. Sem dúvida, é clássico. E me diz uma coisa, Larissa, tu recebesse, tu me dizia há pouco, dois senegaleses, né? Sim, nós recebemos... Tem dois reforços internacionais, os meninos da Vila. Contratação estrangeira agora. Agora já são cinco senegaleses, no último treino chegaram mais três. Então já são oito? Já são... Tinha dois, agora mais três. Ah, sim, mais três, cinco, certo. E são bons jogadores? São bons jogadores, vieram só acrescentar ao grupo, sem contar a humildade, né? A educação, eles são muito educados, são muito gentis, né? E vieram para o Brasil e merecem todo o nosso respeito e a nossa admiração. Um é goleiro, tem dois metros e... Dois metros e dois. E o nosso zagueiro, dois metros de altura. Meu Deus do céu, você pode jogar daqui a pouco em qualquer time profissional aí. São bons jogadores? São bons jogadores. Bola alta agora é com a gente. Vai ser difícil marcação. Agora, Larissa, os meninos da Vila Cruzeiro, eles têm uma série de necessidades. E a gente já conversou no TV Esportes e é sempre bom repetir. A gente está vendo imagens ali do treino. O que mais necessita? Quais são as necessidades urgentes, Larissa? Olha, a gente está pensando em fazer agora um novo fardamento, né? A gente tem só um fardamento branco, dia de chuva. Vocês podem ter uma ideia como é que fica depois... Marrom. Marrom. Bolas são sempre bem-vindas também, porque a duração das nossas bolas é dois, três treinos. Porque a gente treina no areião e a bola vai desgastando, sem contar as bolas que a gente perde. Vai para o vizinho, vai... é difícil de recuperar. Chuteiras, qualquer numeração, novas, usadas, o que vier, a gente agradece. E materiais para treino, chinesinho, cone, mas principalmente bolas. Vou fazer um apelo aqui à Federação Gaúcha de Futebol, o presidente Chico Noveleto, que nos acompanha. Tem bolas lá, deve ter bolas do Campeonato Gaúcho do ano passado. Sim. Serve, né? Óbvio. Com certeza. Ao Grêmio, ao Internacional, Alexandre Limeira, que é o vice-administração do Grêmio, ao pessoal do marketing, o Limeira, que é vice-administração do Inter, meu Deus, eu quase cometo uma guerra. Ao Carlos Carvalho, que é o homem do marketing do Grêmio, que ajudem. É um projeto social muito bacana. Quantos meninos treinam lá? Quantos meninos tu tira da rua, Larissa? Estamos por volta de 120, 130 crianças, adolescentes e adolescentes. Tá, e quem quiser contatar contigo, liga para que número? Eu quero dar uma bola. Não precisa ser o Grêmio, o Inter e a Federação. Quero dar uma bola, quero doar... Esse que tem dois metros e cinco calças, é que número? 45, até. Está sendo difícil encontrar chuteira para segurizar o Senegal. Não, é uma chuteira já, é uma lancha quase. Tá, mas quem quiser doar, faz contato contigo de que maneira, Larissa? É só entrar em contato, pode ligar para o 9325 9095, que é o mesmo... Repete com calma para o pessoal montar. 93... 9325 9095, que é o meu celular e é o WhatsApp também, pode fazer contato via WhatsApp. E já está na tela, o pessoal da produção é muito rápido, está lá, 93... 9595. 9325 9095. E qualquer pessoa pode doar, qualquer pessoa deve doar e ajudar esse projeto. Certo, vocês treinam uma vez por semana? Uma vez por semana, segundas-feiras, ali no CEGEB, né, mais conhecido como Jorge Black, ali na Medianeira. E durante a semana, e os finais de semana, a gente tem amistosos, participa dos torneios, que nem hoje a gente tem jogo à noite. Certo, e o jogo que horas vai ser hoje? O jogo é às 19h30, estão todos convidados para testigiar. Que legal, aonde vai ser o jogo? Ali na Redenção, no Parque Ramiro Souto. Ah, o Ramiro, tem boa iluminação ali? Tem boa iluminação à noite ali. Só um areião brabo, né? É, um areião, hoje, ainda mais que choveu, né, mas... Aliás, está na hora de revitalizarem os campos de várzea, né, em Porto Alegre, os poucos que restam, né? Poucos que restam. Porque hoje, o que não é campo de várzea se transformou em empreendimento imobiliário. E o que não é empreendimento imobiliário se transformou em quadra de futebol 7, né? É verdade. Então, o futebol 11, mais do que nunca, precisa. Larissa, muito obrigado pela tua participação. TV é a TV de todos os esportes, que abre espaço para todo mundo e conta sempre com a gente, tá bom? Tá bom, muito obrigada e boa sorte para nós hoje à noite. Então, tá, vou agora te dar uma informação e para todos os nossos ouvintes, ouvintes, a mania do rádio, nossos telespectadores. Foi realizado nesta manhã o sorteio dos grupos do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos. No feminino, o Brasil vai enfrentar na primeira fase China, Suécia e África do Sul. E no masculino, a seleção vai jogar contra Dinamarca, Iraque e África do Sul. Barbadinhas, né? Apesar que no momento nada é barbado. Então, era isso. Terminou, a gente volta amanhã. Quem quiser curtir de novo o plano de jogo, 9 da noite, na nossa TVE Canal 7. Até amanhã, uma ótima tarde para vocês. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho